Evangelho de Lucas 17, de 1 a 6 Os apóstol disseram ao Senhor, aumenta nossa fé O Senhor respondeu, se vós tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda Poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui planta-te no mar E ela vos obedeceria, palavra da salvação Glória a vós, Senhor